o abraço olha a minha perna aí ó tira não escorou tomou mesmo camisa mesmo será que só que tomou minha camisa tem que arrumar o braço também você tá vendo né pai como que é as coisas pai vai até ele até engrossa a voz quando tá filmando e conta perto da gente parece um menininho de 3 anos até engrossa a voz e agora mesmo tava aqui menino lindo olha que mentiroso com roupa social o normal do cláudio é roupa social vai tá gravando não quer né agora é falso mesmo quando tá gravando não quer quando não tá gravando o pai ai menino lindo tá louca menina levanta para ver seu look não vai ver o que eu não não é bom levanta não é bom eu não vou levanta para chegar não vamos segurança para você ai meu deus segurança nos